Está mandando ver, hein? Caos! James Baxter! James Baxter! James Baxter! Muito bem! Muito bem! Outra vez? Boa! Você já está profissional! Viu que ainda faltam coisas para você encontrar, né? Tchau! 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 Outra vez? Boa! James Boxster! Muito bem. James Boxster! Ah, não! Ah, não! Você já está profissional. Tá mandando ver, hein? Ah, não! Ah, não! Injusto! Injusto! Boa! 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 Se inscreva no canal. 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 Muito bem. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ah, sim. Espere. Tenta com isso. Não. Esse jogo está mal.